Pera aí, ah, 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 essa é a parra mulher, boladão, boladão, boladão Deixa ela dançar, deixa, deixa ela dançar, hoje é dia de fluxo, deixa ela se acabar Deixa ela rebolar até o chão, deixa ela travar, tava eu de genenê, boladão naquele Aí pi, aí pi, aí pi ou ti, aí serenite quebrada, né? Mulher, tu tá preparada, hoje tu aprende essa parada É só você sentar e dar uma encaixada, que o nenê preparou para a safada Vai, trava, 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 a chota na vara, trava, 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 a chota na vara, vai Jogou, encaixou Trava, trava, trava A chota, a chota, a chota na vara Trava, trava, trava A chota na vara Trava, trava, trava A chota na vara Essa é pra mulher Boladão, boladão, boladão Deixa ela dançar, deixa Deixa ela dançar Hoje é dia de fluxo Deixa ela se acabar Deixa ela rebolar até o chão Deixa ela travar Tava eu de genenê Boladão naquele pique Aí piou de chuerre Serenite quebrada, né? Mulher, tu tá preparada Hoje tu aprende essa parada É só você sentar E dá uma encaixada Que o nenê preparou para essa fada Vai! Trava, trava, trava A chota na vara Trava, trava, trava A chota na vara Jogou Encaixou Trava, trava, trava Trava-na, trava, trava A chota na vara Trava, trava, trava Achota na vara Trava, trava, trava Achota na vara